Aconteceu na tarde de terça-feira no Centro da Juventude em Campo Mourão uma reunião técnica para a promoção e apresentação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver Sem Limites. Quem coordenou a reunião foi a apoiadora do Plano Célia Maria Flores que falou do objetivo do programa. O evento contou com a participação de várias entidades de defesa dos direitos da pessoa com deficiência de toda a região. O objetivo principal desse nosso evento hoje com o apoio da prefeita Regina Dubai, com o apoio do governo do Estado é a divulgação do Plano Nacional Viver Sem Limites. O que é esse plano? Esse plano foi pensado e organizado pelos movimentos das pessoas com deficiência e regulamentado pela presidente Dilma em 2011. Então tem toda uma história, tem toda uma trajetória de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. E esse plano vai estar construído em quatro eixos que é educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. Então é a Casa Civil da Presidência da República, a Secretaria de Direitos Humanos coordenando as ações do plano em todo o Brasil e mais 15 ministérios com serviços articulados, serviços e ações articuladas para desenvolver todas as ações e todos os serviços para a pessoa com deficiência. E aí nós temos também, até 2014, um investimento de 7 bilhões e 600 milhões de reais para esses quatro eixos. Para o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Campo Morão, João Chagas, muitas coisas ainda devem mudar. Eu acho que a gente tem que mudar num contexto geral. A gente fala da acessibilidade, a gente pensa muito nessa calçada. Mas a primeira acessibilidade que a gente tem que mudar é sobre a barreira das atitudes das pessoas. A partir que nós mudarmos a atitude das pessoas, do poder executivo, legislativo, que eles têm que ter uma atitude de inclusão, nós mudamos a nossa sociedade para um contexto muito melhor e muito mais humana. Célia afirmou que após a apresentação do programa, resta os municípios aderirem para que a realidade seja outra. O próximo passo é que todos os municípios que foram convidados para vir para cá sinalizem a adesão ao plano. Sinalizando a adesão ao plano, aí a Brasília com certeza vai enviar um representante para poder fazer um ato oficial de adesão ao plano nacional Viver Sem Limites. Obrigado. 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 Obrigado.